Senhor Presidente, não é mole fazer fiscalização em relação aos escândalos do governo Bolsonaro. Dessa vez o deputado Elias Vaz conseguiu levantar que 35.320 comprimidos de Viagra foram comprados para as Forças Armadas. Além disso, além disso, parece que as Forças Armadas também endureceram o combate à disfunção erétil, porque compraram também 60 próteses penianas, deputado Zacarias Calil, que é da área da saúde, 60 próteses penianas para as Forças Armadas e mais do que isso, prótese peniana de 20 centímetros, não é qualquer prótese não que as Forças Armadas exigiram, isso com nosso dinheiro. E aí, mais do que isso, Geoíntimo, Geoíntimo foi comprado com o orçamento do Ministério da Defesa e não foi para o hospital não, porque às vezes você pode argumentar como o Ministério da Defesa argumentou, como o Ministério argumentou. Um minutinho, presidente. O Ministério argumentou, não, mas é para razão de saúde, mas não foram unidades de saúde que adquiriram. Ou seja, não foi usado em hospital, não foi usado para tratar a saúde de militares. Isso sem falar no que já havia sido levantado, de 557 mil quilos de filé, 373 mil quilos de picanha, depois também o uso desse dinheiro para comprar Botox. Assim, enquanto a gente está passando uma das maiores crises da história do país, e só mais 30 segundos... Enquanto a gente passa uma das maiores crises da história do país, né, finasterida, remédio para calvície, né, a gente já está careca de saber, deputado Zacarias, que está cheio de escândalo no governo Bolsonaro, finasterida, hipotox... Então, assim, gente passando fome, gente sem, dois anos sem ter aula, e a prioridade do governo Bolsonaro é comprar prótese peniana de 20 centímetros, gel íntimo e remédio para calvície. É uma vergonha, presidente. Obrigado, deputado King. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br